Quer que eu saia do carro? Pega a mala do Peter lá atrás, vai. Vou ficar com o uniforme. Agora sim. Até que enfia uma coisa legal. Essa tecnologia facilita demais. Eu disse que valia a pena. Ah, vai, vai, vai. Tá na mão. Dá pra roubar mais uns cinco hoje. Será que a agência ainda tá aberta? Uau, são os Vingadores. Vieram fazer o que aqui? Thor, Hulk, até que enfim, tô conhecendo vocês. Pensei que fossem mais simpáticos. Não! Tchau! É o Homem-Aranha do YouTube. Eu não sou, eu não sou. Andou no teto. Eu não andei não, Ned, o que tá fazendo aqui? A May me deixou entrar, a gente ia terminar a Estrela da Morte. Não pôde entrar assim no meu quarto. A receita de bolo de carne virou um desastre total. Vamos jantar fora, tá grandês? Ned, comida teaglandesa? Não, ele tem um lance. Um lance pra fazer depois. Tá bem. Peter, bota uma roupa. Tá. Ela não sabe? E quem sabe? O Sr. Stark sabe porque ele fez o uniforme, mas só ele. Tony Stark fez o quê? Você é um vingador? Sou, praticamente. Ned, não pode contar pra ninguém. Tem que guardar segredo. Segredo? Por quê? Porque você sabe como ela é? Se souber que querem me matar toda noite, ela não vai mais me deixar sair. Por favor, colabora. Tá, 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 tá. Eu vou ser sincero. Não vou conseguir guardar o segredo. É a coisa mais importante que já me aconteceu. Ned, a tia May não pode saber. Eu não posso fazer isso com ela. Entendeu? Depois de tudo o que aconteceu com ela, por favor. Tá. Você tem que jurar agora. Eu juro. Valeu. Tá. Não acredito que isso tá acontecendo. Posso vestir o uniforme? Como funciona isso? São ímãs? Como você lança a teia? Amanhã eu te conto tudo no colégio, tá? Tá, beleza. Fechado. Como você dá conta disso e do estágio na Stark? Esse é o estágio na Stark. Se manda logo daqui. Bateu uma invejinha. Vai ser inesquecível. Ned, o chapéu faz o homem. Arrasou com esse chapéu. É, me deixa confiante. É um erro. Vamos pra casa? Ai, Peter. Eu sei. Eu sei que é difícil tentar se enturmar com todas as mudanças no seu corpo. Você está amadurecendo. Ele tem andado muito estressado. Ir a festas alivia o estresse e a gente tem uma festa pra ir. Vamos entrar. Boa festa, tá bom? Peter. Divirta-se, querido. Pode deixar. Tchau, Ben. Peter trouxe o uniforme, né? Isso vai mudar nossas vidas. O Homem-Horói vai dar uma passada aqui, dizer que vocês são amigos e depois me dar um toquinho ou tapinha nas costas. Não acredito que vieram nessa festa tosca. E você veio também. Eu vim? Ai, que bom. Oi, gente. Chapéu legal, Ned. Oi, Liz. Oi, Liz. Que bom que você veio. Tem pizza, bebida, pode se servir. A festa está ótima. Valeu. É... Os meus pais vão me matar se alguma coisa quebrar, eu vou lá ver. Tá. Divirtam-se. Tchau. Tchau. Ai, se lia, Peter. Ela está aqui, vira aranha. Não. Não, 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 não. Não dá, Ned. Não dá pra fazer isso. Uma aranha não é animador de festa, entendeu? Eu vou ficar... Ficar na minha. Ai, Peter, ninguém quer isso. Não, Ned. Pinto Parker, e aí? Sabeu seu Homem-Aranha? Eu já até sei. Está lá no Canadá com a sua namorada imaginária. Aquele não é o Homem-Aranha. É o Ned, de camisa vermelha. E aí, beleza? Eu sou o Homem-Aranha. Eu só vim dar uma passada aqui pra falar com o meu amigo Peter. Oi, Ned, beleza? O Peter está por aqui. Ele disse que ia vir. Quanta bobeira. O que eu estou fazendo aqui? O que é aquilo? 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 O que é aquilo?